...como serviço de transporte público. Parabéns complementar pelos seus 15 anos. Eu gostaria nesse instante, Fred, aproveitar esse momento de aniversário e pedir aos companheiros e, inclusive, a você também, que está aí em VH, mas que não esqueceu o complementar, sempre teve ligado, nunca cortou o cordão umbilical, que a gente desse as mãos e parabenizasse todos os permissionários, entendeu? Aqui, um em cima da outra. Gostaria que, para que estivesse a mão lá, que dissesse com todos os outros, parabéns a todos os permissionários. Parabéns a todos os permissionários que vêm a mais 15 anos. Que vêm a mais 15 anos. Moça Guerreiro. É isso. Algo simples, mas que tem funcionado em várias regiões do Brasil. Eu devolvo agora a palavra para o cerimonial para apresentar as demais pessoas presentes e complementar a nossa mesa. Convido o prefeito para compor a mesa, o prefeito do município de Aparecida de Goiânia e secretário de Governo, Véter Martins. Registrando a presença das autoridades, convidando o vice-prefeito do município de Aparecida de Goiânia e secretário de Governo, Véter Martins. Registrando a presença das autoridades, diretor técnico da Comparia Metropolitana de Transportes Coletivos, Benjamin Kennedy. Prefeito do município de Santa Bárbara de Goiás, Wagner Vaz. Ex-prefeito divino eterno, representante do prefeito do município de Guapó, Colemar Cardoso. Superintendente da Secretaria Municipal de Trânsito, David Cunhago Machado. Representante da prefeita do município de Bela Vista de Goiás, Nárcia Kelly. Assessora parlamentar, Cristina Valéria da Silva. Representante do prefeito do município de Goiânia, Carlos Alberto. Perito de transportes da Agência Municipal de Transporte Público, Antenor Pinheiro. Secretário de Transporte e Mobilidade do município de Águas Lindas de Goiás, Vicente Manuel. Representante do prefeito, Ildo Ducandango. Com a palavra, o deputado Alisson Lima. Eu queria propor para essa audiência pública que todos nós aqui, que estamos compondo a mesa, possamos falar, apresentar cada um o seu ponto de vista em relação à ideia do projeto complementar durante cinco minutos. E eu começo agora a minha fala, depois os demais falam cinco minutos, e eu queria depois abrir um espaço para que todos os presentes também possam participar dessa rodada de conversa com as suas opiniões e o ponto de vista. Presidente Fernando Meirelles, eu venho já há um certo tempo, desde que cheguei praticamente à Goiânia, me dedicando muito, não tecnicamente, mas socialmente, a essa causa do transporte coletivo aqui da Grande Goiânia. E tenho dito que, acho que uma das grandes vantagens que eu levo como ser humano nessa história política é ter conhecido bem o Brasil. Eu já morei nas cinco regiões do Brasil e sei muito bem onde o transporte funciona e onde ele é deficitário, onde ele pode melhorar. Quando eu cheguei em 2009 aqui para a Goiânia, de imediato eu vi algumas questões interessantes, como aquele modelo todo que já começou a ser implementado lá atrás, dos corredores de ônibus, dessa cultura de tecnologia via aplicativo, para poder monitorar os veículos, uma série de questões. O transporte público de Goiânia tem alguns pontos positivos e isso eu pude acompanhar ao longo dos últimos anos. No entanto, hoje, como a população da região metropolitana inchou, e nós temos hoje 2,5 milhões de moradores na Grande Goiânia, nessa macro região da capital, é muito comum você ouvir reclamações em relação à pontualidade, a linhas deficitárias, a terminais sucateados, a empresas que estão tratando o cidadão de maneira leviana. E nós estamos vivendo um ponto da história em que o clamor da sociedade é muito grande no sentido de mudar o transporte coletivo, pelo menos dar uma nova oxigenada, melhorar alguns aspectos desse serviço social, que é essencial, que é importantíssimo para a nossa sociedade. Comecei, como parlamentar de Goiânia, como vereador, deputado Rafael, comecei, aos poucos, a mergulhar fundo também nessa questão jurídica, de estudar a licitação, o contrato em vigência, e pesquisar também em outras regiões do Brasil alguns modelos que estão dando certo. E comecei realmente a tentar, aos poucos, falar, provocar essas mudanças no transporte coletivo. Tive com o presidente, Fernando Meirelles, algumas vezes, algumas oportunidades. Na semana passada, nos reunimos com os empresários do setor, foi a primeira vez que teve uma reunião, de fato, aberta com a imprensa, com a sociedade, para poder chegar nos empresários e falar, olha, nós chegamos num ponto que está insustentável, nós não queremos demonizar, nós não queremos aqui tripudiar em cima da figura do empresário, que é um gerador de empregos, mas nós chegamos num ponto insustentável do nosso transporte coletivo. E aí, nessa reunião, um dos pontos mais críticos foi essa questão da frota. Eu senti, realmente, dos empresários que eles não querem mexer nesse aspecto. Falamos, inclusive, do transporte complementar, que tem previsão contratual dele aqui em Goiânia. Se você pega toda a licitação do transporte público de Goiânia e o contrato em vigência desde 2007, você encontra lá a palavra transporte complementar de responsabilidade das empresas. Só que nunca quiseram, nunca quiseram. Nunca houve interesse das empresas, do sistema hoje, de colocar o transporte complementar. Quando veio, recente agora, veio um precedente que impulsionou essa discussão nossa aqui. A partir do momento que as empresas de ônibus criaram o aplicativo Citibus 2.0, ali foi realmente, eu falei para eles na reunião lá, Fernando, foi um tiro no pé que vocês deram contra vocês mesmos. E não há o que questionar mais isso. Se as próprias empresas colocaram o transporte complementar em operação em Goiânia, significa que nós podemos puxar de maneira mais acentuada, a partir de agora, a discussão desse serviço. Vocês viram o vídeo? É um vídeo simples, funciona no formato de cooperativa, são os cooperados, são os licenciados, permissionários. Lá em Recife, a informação que eu levantei é de que Recife, Maceió, esses grandes centros, cada pessoa tem direito a concorrer no máximo a um micro-ônibus, um micro-ônibus por CPF, e ele é transferível apenas para alguém da família dele. A pessoa não pode vender para nenhuma cooperativa, nem um grupo, nem um grupo comercial. E também é assim, em São Luís, é assim, em Belo Horizonte, é assim em várias regiões do Brasil, onde opera o complementar. Lembrando que Belo Horizonte funciona mais na periferia e nas cidades do entorno de BH, exemplo de Betim, enfim. Mas onde eu quero chegar? É um modelo simples, mas funciona. Funciona exatamente onde o poder público não quer chegar, onde as empresas não querem chegar. Aí vamos levar o caso, a prefeita Nárcia Kelly não pôde vir, mandou representante, né? Quem que é o representante de Bela Vista que está aqui? Perdão o seu nome, amigo. Davi. Vamos levar o caso de Bela Vista, Davi, que é uma cidade que tem algo em torno de 40 mil habitantes, não? Aproximadamente. E que está refém do sistema de Goiânia. Completamente. Completamente refém do sistema de Goiânia. Lá, eu acredito, Davi, que lá nós temos vários bairros importantes, lá em Bela Vista, a exemplo do Las Vegas, que é um bairro muito grande lá em Bela Vista. Eu estive lá fazendo campanha em cima do carro de som e vi que o bairro é gigantesco. Eu tenho certeza que ali existem várias linhas que poderiam ser construídas com o transporte complementar, atendendo as pessoas com esse micro-ônibus. Agora, um aspecto que desde o começo o pessoal ficou preocupado, naquela época que acabou o processo das vans aqui em Goiás, e eu prometo que já está encerrando minha fala para passar para as demais autoridades, um aspecto preocupante, vice-prefeito Vetter, foi a questão da regularização, para não virar uma desordem, para qualquer pessoa não colocar uma Kombi para poder ficar circulando por aí, ou um ônibus caindo aos pedaços, ou uma van irregular. Isso tudo passa pelo crivo do poder público. Eu liguei para o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, falei para o prefeito, falei, prefeito, nós precisamos começar a discutir o complementar aqui em Goiânia e região metropolitana. E eu estou vendo o esforço do prefeito Gustavo Mendanha de criar linhas entre bairros em Aparecida. Por exemplo, entre o Terminal Maranata e o Garavelo. Várias linhas novas surgiram, se não me engano foram seis ou sete linhas novas, seis linhas novas surgiram em Aparecida, entre bairros. Agora, resolveu o problema? Não, resolveu alguma ponta do gargalo só. Lá eu tenho certeza em Aparecida que existem centenas de bairros e regiões que são abandonadas, se tratando de transporte coletivo, em que as pessoas têm que caminhar, exemplo daquela comunidade que nós mostramos agora há pouco, caminhar por quatro, por cinco, por dez quilômetros. E repito, a provocação é, se as empresas não querem, por que nós não podemos realmente criar esse modelo? O contrato, que eu estudei a fundo, ele contempla quatro lotes, o contrato 2007, só que ele não engessa. Em cima do contrato, eu vi a informação, não é engessado ali um contrato que não pode colocar lotes a mais. Eu proponho, inclusive, falei com o prefeito Iris Resende essa semana, proponho de repente termos mais duas, duas novas empresas de ônibus operando em Goiânia, de preferência empresas de fora, para poder atender a população. E aí tem esse imbróglio agora entre a prefeitura e o governo de Goiás, o Caiado, que não quer assumir a parte do governo no que diz respeito ao transporte coletivo. Mas chegou a hora de a gente apresentar realmente mudanças concretas para a população, para a sociedade. E eu acredito que o transporte complementar seria realmente essencial nesse aspecto aqui na Grande Goiânia. Algo entre mil, mil e duzentos micro-ônibus, alguns em Goiânia, outros em Aparecida, outros em Trindade, uns, por exemplo, ligando o Terminal Vera Cruz lá na saída para a Trindade, até bairros mais afastados da cidade de Trindade, enfim, operando onde as empresas não querem. Mas eu queria, desde o começo, falei agora pouco com a imprensa, que isso aqui não é uma decisão unilateral. O meu projeto de lei, de minha autoria, está tramitando aqui na Assembleia, para que nós possamos criar uma lei estadual autorizando a criação do transporte complementar, como foi feito no Estado do Maranhão. Foi regulamentado por lei estadual. E daí os municípios vão ter a opção de criar ou não cada qual dentro da sua realidade social. Mas, só para poder despertar, provocar isso, em vocês, em vossas senhorias, autoridades, é um assunto de competência municipal. Vocês têm essa prerrogativa, vocês podem sim criar o transporte complementar nos municípios de vocês. Temos um representante de Águas Lindas aqui, no entorno, que é uma região que é abandonada também pelo poder público, o transporte coletivo. E o complementar, vocês podem criar lá, pela Câmara Municipal, por uma lei municipal, essa alternativa para a população. A agência de trânsito do município vai fiscalizar, vai credenciar esses veículos. De repente, as cooperativas vão criar essas formas de subsídios para atender essas pessoas. Mas, do jeito que está, senhores, eu acredito que nós não podemos mais ficar. A nossa população está fragilizada, abandonada. Eu peguei o eixo Anhanguera na semana passada, junto com a minha equipe, e o tratamento é desumano. O eixo responde hoje por mais de 90% dos problemas do eixo Anhanguera, do transporte público da Grande Goiânia. A Metrobus pode, a qualquer momento, ser privatizada. E eu vou falar pessoalmente com o Caiado nos próximos dias. Governador, eu apoio a privatização da Metrobus, algo que, da minha parte, eu sou um pouco pé atrás com privatização. Eu apoio a privatização da Metrobus, desde que todo o dinheiro arrecadado com a privatização seja revertido para poder estruturar o transporte coletivo da Grande Goiânia. Quero agradecer a presença, registrar a presença, e convidar, inclusive, para vir corpor à mesa a prefeita do município de Nova Veneza, Patrícia Amaral Fernandes. Vai ficar por aí mesmo? Ok, prefeita, obrigado. E, agora, eu passo a palavra para o deputado estadual, Rafael Gouveia, meu colega, e também uma das pessoas que tem demonstrado muita preocupação aqui nessa casa em relação ao transporte coletivo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos que fazem presente aqui nessa audiência. Cumprimentar o nobre colega, deputado Alisson Lima, que preside a audiência. Cumprimentar aqui meu amigo, vice-prefeito de Aparecida, Vetter Martins, prazer revê-lo. Meu amigo Fernando Meirelles, também, presidente da CMTC, a prefeita de Nova Veneza, e todos os que estão aqui representando, prefeitos, secretários, enfim, a todos os funcionários aqui da casa, imprensa, a todos que nos acompanham aqui nesta audiência. Parabenizar mais uma vez, deputado Alisson, pela iniciativa, pela forma que V. Exª tem conduzido essa frente parlamentar do transporte coletivo, e um assunto que é de muita importância para toda a região metropolitana aqui da nossa capital, também lá no entorno, também, que sofre muito com o transporte coletivo, sempre temos visto também os nobres colegas que representam aquela região lutando por este assunto, mas nós que conhecemos bem aqui a região metropolitana, eu sou aqui mesmo de Goiânia, nascido aqui, morando há 28 anos, desde que nasci, deputado Alisson, ali no setor Negrão de Lima, do lado da pecuária de Goiânia, meu pai também já foi vereador aqui na capital, então nós conhecemos um pouco dessa problemática que é o transporte coletivo, e penso que já passou da hora da nossa capital, da região metropolitana, poder realmente discutir mobilidade urbana, e não tem como discutir mobilidade urbana sem passar pelo transporte coletivo, por isso um assunto de muita importância, toda essa discussão começou a partir do momento que começaram a discutir novamente, como acontece todo ano, o aumento da tarifa do transporte coletivo, mas o que nos preocupou foi que sempre reúnem para discutir o aumento, mas nunca se reuniram para poder discutir realmente melhorias eficazes no nosso transporte coletivo, e nós, os deputados, que eu penso que é a primeira vez que acontece, deputado Alisson, que a Assembleia Legislativa entra nessa discussão, entra nesse debate, e já tivemos algumas conquistas, como o adiamento da reunião da CDTC para o aumento da tarifa, tivemos uma comitiva com o prefeito Iris, e ele mesmo pediu esse adiamento para que nós pudéssemos realmente, antes de discutir esse aumento, podermos também discutir as melhorias necessárias do transporte coletivo. Como o deputado também aqui citou, na semana passada, tivemos também uma bancada de deputados estaduais ali na Rede Mobi, discutindo com todos os representantes das empresas que gerem o nosso transporte coletivo, e eles mesmo, deputado Alisson, nos falaram que foi pela primeira vez que eles tiveram lá, os representantes do Estado, do município, sentado com eles, discutindo a melhoria do transporte coletivo. É um assunto complexo que passa por muitas situações para que realmente exista essa melhoria, mas uma delas, como nós estamos aqui tratando, que é o transporte coletivo complementar, que eu penso, deputado Alisson, que é a única saída hoje para os bairros mais distantes, para as regiões que não estão sendo atendidas, para os municípios que compõem a região metropolitana, que é fato, e percebemos isso, que as empresas não têm nenhum interesse de poder fazer esse transporte complementar. Começaram agora aqui na capital com o Citibus 2.0, mas algo ainda muito tímido que eu acho que acredito que pode ainda avançar muito. E nós precisamos, juntamente com os senhores, com as senhoras que representam os municípios aqui da região metropolitana, que representam os municípios do entorno, nós realmente levarmos essa discussão para as câmaras de vereadores, para os prefeitos, para nós podermos encontrar uma saída para que esse transporte coletivo complementar possa realmente ser uma realidade e atender todos os municípios. E é um projeto que já percebemos em outras cidades, em outros locais, que é realmente um transporte eficaz, que traz muita melhoria, porque nós precisamos realmente discutir isso, precisamos realmente trazer isso às discussões, para que nós possamos, de fato, ter uma mobilidade urbana melhor na região metropolitana e também nesses municípios que compõem aqui. então nós queremos agradecer todos vocês que vieram e juntos aqui podermos encontrar saídas para a melhoria do nosso transporte coletivo e mais uma vez parabenizar deputado Alisson Lima pela luta e dizer mais uma vez que o senhor possa contar comigo nessa discussão e para que nós possamos, de fato, ter melhorias no nosso transporte coletivo. Mais uma vez, muito obrigado a todos que vieram. Eu que agradeço, deputado Rafael Gouveia, que também integrou a Frente Parlamentar contra o aumento da tarifa, está integrando essa Frente Parlamentar contra o aumento da tarifa e a favor de mudanças no transporte coletivo. Eu passo a palavra agora para o presidente da CMTC, doutor Fernando Meirelles, para poder explicar para a gente aqui, em se tratando de município de Goiânia, essa visão sobre o transporte coletivo e de que forma a Prefeitura de Goiânia está lidando com isso. Bom dia, presidente, obrigado pela presença. Bom dia, deputado Alisson. Cumprimento Vossa Excelência, nosso amigo, nosso amigo deputado Rafael Gouveia, Vete Martins, companheira de Aparecer de Goiânia, que nós lutamos muito há muitos anos juntos. Cumprimento a todos os senhores e senhoras, prefeitas, prefeitos, Benjamin Kennedy, diretor técnico, especialista no transporte coletivo, e doutor Antenor Pinheiro, pessoa que a gente respeita muito aí, e todos os presentes. eu fico satisfeito e feliz de ver a Assembleia Legislativa tomando parte, tomando vontade de tratar a questão do transporte. Espero que não seja só nesse momento, deputados, que se fala em reajuste tarifálico. Eu acho que o transporte tem que ser tratado dia a dia, porque todo dia ele tem algo novo, principalmente, agora há pouco eu estava conversando com o prefeito de Santa Bárbara, o Vaguinho, e ele me contando o tanto que a cidade cresceu. Então, esse espreamento urbano e que tem pessoas de toda parte do país, não só de Goiânia, mas toda parte do país mudando para o interior, seja por motivo ou outro, e com isso faz com que o transporte tenha que estender um pouco mais. O Davi, que representa aqui Bela Vista, e foi colocado aqui sobre a questão do Las Vegas, setor grande, antigo lá dentro, ele não é tão novo, ele já é antigo, e lá dentro o ônibus, a linha do ônibus foi estendida até lá e teve uma movimentação contrária. É isso que a gente tem que entender do transporte. quando a gente fala de transporte coletivo, o nome já é claro, ele é coletivo, e as pessoas, às vezes, acham que a linha é pessoal, tiraram, mexer na minha linha do meu ônibus, e não é bem assim. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender. E o que que Bela Vista, o município da Vila, leva essa contrariedade nossa para a prefeita? Qual que é a contribuição de Bela Vista para dentro do transporte coletivo, que sobrecai dentro de Goiânia? Deputados, se você, deputados, for verificar, deputados, concordo, mas aí precisamos, Davi, o que que é? Foi feito lá, quando foi criado, quando foi criado, quando foi criado essa tarifação única à região metropolitana, os municípios ficaram de integralizar junto à CMTC. e isso, de fato, nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Lá a gente atende todo mundo. A prefeita Patrícia, a esposa do meu amigo Luizinho, já esteve lá algumas vezes, reivindicando os interesses do município, e é justo, mas nós precisamos, e aí, a Assembleia tem um papel importante nisso, deputados, os municípios precisam tratar o transporte, precisam passar para dentro do transporte. coletivo. Hoje, a gente tem uma concorrência desleal no transporte coletivo, que é o transporte motorizado individual, que é o veículo de cada um aqui de nós aqui. Eu acredito que todos os senhores e senhores aqui presentes, ninguém veio para cá no transporte coletivo. Cada um veio no seu automóvel, e esse automóvel é uma concorrência para o transporte coletivo. E é nisso também que nós temos que tratar. Eu acho que todo assunto como esse hoje aqui é interessante. Aquele vídeo ali não dê de ser interessante. Na hora que você coloca o próprio Las Vegas lá, teria condições de ter essa alternativa lá dentro? Tá, vamos pôr na mesa e vamos discutir. Mas nós temos que tratar da regra atual também. A regra atual que existe aí, nós precisamos que os municípios passam a fazer parte de forma integral junto à CMTC, para que cada município venha tratar o que é melhor para os seus munícipes lá, o que se pode melhorar no transporte coletivo dentro do seu município, mas ela precisa ter uma contrapartida. Hoje, a gente tem aí gratuidades, que é uma coisa bacana, bonita, teoricamente, ela é linda, mas na praticidade ela é onerosa, não é para as empresas, e muito menos para o poder público, é para o usuário do transporte coletivo. Então, quem criou essas gratuidades, como é feito no mundo afora, e algumas capitais, aqui do lado mesmo, no Distrito Federal, o governo coloca, se não estou enganado, algo em torno de 600 milhões ano, é isso mesmo, Kennedy? No transporte coletivo. O que que Goiás põe? Então, isso também tem que ser discutido. Às vezes, vão se colocar questão tarifária, e não estou aqui fazendo defesa de empresa alguma, mas o reajuste tarifário, ele é contratual. Como existem outras questões contratuais, através do poder público, que não são executadas. O eixo Anhanguera, o novo deputado Alisson Lima aqui, teve uma felicidade enorme quando ele falou a questão do eixo Anhanguera, e ele andou, eu tomei conhecimento da sua andança aí. O eixo hoje, ele é a coluna dorsal do transporte coletivo, e foram feitas as extensões para Goianira, para Trindade, para Senador Canedo, cadê a infraestrutura colocada lá? Nenhuma foi feita, nenhuma foi feita. Então, existe algo errado. A promotora Leila Maria, inclusive, tem uma ação questionando a concessão que foi dada em 2011, pela extensão do eixo. Então, nós precisamos tratar o transporte, é com bons olhos, eu não estou aqui falando de Bela Vista e do demais municípios, pelo contrário, eu sou a favor, o que eu estou colocando é que a gente tem que sentar, eu acho que a Prefeitura de Bela Vista, como as demais, tem que sentar numa mesa, colocar lá o contrato, o que nós temos que fazer, o que o município pode fazer para o usuário do transporte de cada cidade. Tem que ser levantado a quantidade de pessoas que vêm de todos os municípios para Goiânia, seja a trabalho, seja estudo, seja tratamento e saúde, tudo isso chega para dentro de Goiânia e o gargalo nosso, vamos imaginar um funil, a boca é desse tamanho, mas só sai desse tamanzinho, então isso aí é um problema, é um problema e nós temos que buscar alternativa e começamos, inclusive, pelas infraestruturas, cadê os corredores, deputados? Como é que o ônibus não vai atrasar? É lógico que o ônibus vai atrasar, nós não temos corredores preferenciais, nós precisamos necessitar isso, hoje, eu não tenho números aqui, mas há muito tempo, quando estava duplicando essas avenidas, essas geosas aqui, Trindade, lá atrás, 60 mil veículos dias, vinha naquele período, hoje são quantos mil veículos dentro de Goiânia? Isso tudo vai impactuar na rapidez do transporte, hoje, o ônibus teria que estar rodando algo em torno de 25 quilômetros, ele roda 13 quilômetros por hora, então, quer dizer, não dá conta, ele tem um impacto nisso daí, mas, quero aqui ressaltar o trabalho dos deputados, essa iniciativa de fazer essa audiência pública, eu acho que nós temos que o caminho a isso aí mesmo, botarmos na mesa, discutirmos, acharmos soluções, se alguma coisa que pode melhorar, por que não ser discutido e colocado? Estou sempre à disposição, e o trabalho nosso é de tentar melhorar para o usuário, que é o grande sofredor disso daí. inclusive, os deputados que estiveram no consórcio semana passada, foi colocado para vocês lá uma coisa bem simples, a história de uma pizza, eu dou o meu conhecimento disso, onde mostrou que o idoso não ia pagar, porque ele tem gratuidade, o estudante ia pagar 50%, e o pedreiro ia pagar 25% daquela pizza lá. Aquilo foi apresentado num simpósio, na verdade, já tem alguns anos aquilo, mas aquilo é a verdadeira realidade do nosso transporte coletivo. Quem paga o pato, desculpa o termo, é sempre o menor, é sempre o usuário do transporte coletivo, e não quem tem condições, de fato, de pagar. Eu acho que nós temos que mudar a forma de ver o transporte coletivo, a gente tem que dar condições, porque lá dentro está carregando, não é só usuário, não, além da carregando vidas, e lá são vidas. Ônibus tem que ter preferência em local, tem que ter preferência do veículo pessoal de cada um de nós. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu passo agora a palavra para o vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, Véter Martins. Bom dia a todos. Eu quero aqui, ao cumprimentar o deputado Alves, parabenizar pela iniciativa. Essa é a terceira reunião que eu participo, ao seu lado, discutindo o transporte público coletivo. Para cumprimentar o amigo, deputado Rafael Gouveia, prazer revê-lo. O ofício de deputado está tomando muito tempo dele, ele parou de ir em Aparecida, ele ia mais, sinal que está trabalhando muito. Fernando Meirelles, amigo de longas datas, companheiro de Câmara, aqui quem não sabe, Fernando Meirelles já foi vereador lá em Aparecida, e nós fomos contemporâneos lá de Câmara Municipal. E hoje tem feito um grande trabalho à frente da CMTC. Então, cumprimentando o Fernando, eu cumprimento também o Kennedy, diretor técnico, que tem uma larga experiência no transporte público coletivo. Cumprimentar a prefeita Patrícia, em seu nome, Patrícia, permita que eu cumprimento todos os representantes de prefeitos de todos os municípios que aqui estão. E lamentar a ausência de muitos outros que poderiam estar aqui, justificar a ausência do Gustavo, que ele tem uma reunião que não dava para deixar, mas a demonstração da preocupação que o Gustavo tem com a discussão do transporte público coletivo, ela é latente. Ele participa de todos os eventos. Ontem ele estava em um evento promovido pela HP, que trata da tecnologia, inovação dentro da mobilidade. Ontem, às 16h30, ele participou. E todas as oportunidades, ou ele ou eu, estamos à frente, dada a importância que nós damos ao tema. E eu entendo, Alisson, que a principal iniciativa que o poder público precisa ter é a coragem de discutir o transporte público coletivo, que isso não acontece, Fernando. A essência da CMTC, eu não sei se vocês conhecem, que leram o estatuto, é excelente, mas vive minguada lá. A CMTC não tem estrutura para poder fiscalizar, para poder usar o corpo técnico em desenvolver projetos que possam estar beneficiando o transporte público coletivo. acho que a primeira discussão passa pela valorização da CMTC, de fortalecer essa entidade. Eu entendo assim. a CTT...